Bom dia, pessoal. São seis e meio da manhã. Não, sete. Sete da manhã. Eu tenho uma constipação e estou a morrer. E estou aqui com o Mauro. Bom dia, pessoal. Também estás a morrer? Eu estou. A Vânia me passou a constipação dela para mim. Nada. Obrigado. Nada. A gente vai agora tomar o café da manhã. Eu digo tipo que é no almoço, ele diz que é café da manhã. Não é? Café da manhã. Pequeno almoço. Pequeno almoço. Pequeno almoço, é hora. E estamos mortos. Temos aqui o pequeno almoço. O apelido Coco Tarts. Não, Coco Tarts. Não, como é que isso se chama? Coco Pops. Café com leite. Um pequeno almoço mesmo british. O Mauro também. O Mauro também tem tostas. O café da manhã britânico é assim mesmo? É. É tipo café com leite. É sempre? Não, tipo isso aqui é sempre assim. E já. Leijão e macaco. Com salchicha também. Já. Eu gosto. Estamos aqui no estádio do Manchester United. Vamos passar aqui o dia a fazer umas coisas. Não é Mauro? Eu vou gravar também. Também. Nunca tive aqui, é ficha? Olha o meu cabelo também. O meu cabelo está bagunçado. Tá, eu estou com a Vânia aqui. Eu já tinha feito uma abertura para esse vlog, mas eu acho que eu vou começar. Ele é a Gonçalves. Eu estou em Manchester. Vou falar em português porque aí a Vânia é legenda. Porque eu não sei se pode gravar aqui. E se eu falar que eu não sei se pode gravar aqui, eles vão ouvir eu falando isso. A gente vai passar para um treinamento aqui. Sobre o estádio. Eu acho. É? Então, vamos ver. Oh! Estamos aqui em cima. A vista é muito bonita. E estão aqui umas crianças que acabaram de receber montes de coisas do Manchester também. Nós agora estamos no autocarro. Como é que tu dizes o nome? Autobus. Bus. E não sabia para de que ir para um museu. Um museu qualquer. Não sei. Não é, é um museu do style de futebol. Eu e o Mauro vamos fazer uma corrida agora daquilo, seja lá o que for. Eu e o Mauro vamos agora fazer uma cena. É aqui, Mauro. Esse aqui? Não sei. Eu depois mostro os tipos de futebol, mas sim. Eu nunca fiz isso, então estou com um bocado de medo. Mauro, high five! Não sei. Nós estamos prontos para fazer o Ski. Estás prontos? Não sei. Não sei. Eu tenho que fazer isso de cima. Piloto de avião. Cuidado com o cabelo. Oh! Pegou, pegou, pegou? Não! Quase! Eu não consigo respirar, Mauro. Eu vou pilotar o meu avião. Vamos pilotar o Cassio. Não. Camauro. 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 Olha lá, eu não tenho que ir para o pescoço. Vou pilotar o avião. Olha. Não dá para ver? É o meu vapor. Ok, agora você vai. Ok, pessoal. Então, este é o meu outfit, como estão a ver. Também. Peço desculpa porque eu estou mesmo de vento, a sério. E estou aqui no frio. Não sei o que é que eu estou aqui a fazer. Mas enfim, nós temos tipo uvas e as senhoras foram tão queridas. Estou a buscar tipo meias e tudo. Então os meus pés agora estão quentinhos. Mas eu acabei de ir naquele slide ali. E aquele é mesmo assustador porque tipo, vocês estão aí para baixo e há imensa neve a ir para os vossos olhos. E eu tenho que ir para o pescoço. Eu posso ir para o pescoço? Ok. Sim. Oh meu Deus, ele está indo para o pescoço. Uou! Hold on! Uou! Agora estamos aqui nesta cena de impressões. E vamos para os caixinhos de choque também. Pessoal, então eu estou a ficar pior outra vez. Eu não sei o que é que eu tenho. Se isto é uma gripe ou uma constipação. Eu sei que estou com febre outra vez. E estou toda completamente tipo bloqueada aqui nos ouvidos e tudo. E estou tipo com boé frio também. Portanto, eu não sei o que é que isto é. Mas eu era suposto ir de volta para Londres agora. Mas não fui. E já, então vamos comer agora, não é? Aham. Então agora vamos comer. Toma o seu cabo. Não! Tenho um porcento de bateria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.